Olá, o Aconteceu na Câmara está no ar. A partir de agora, você confere as principais notícias da semana na Câmara Municipal de João Pessoa. Tivemos uma semana repleta de atividades. Demos início às audiências públicas para discutir a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2016. Outros temas, como a reforma política, a importância da adoção e a geração de emprego e renda, também foram abordados pelos parlamentares esta semana. Tudo isso e muito mais você confere agora no Aconteceu na Câmara, que já está no ar. Um requerimento apresentado pelo vereador Sérgio Dassá, que pediu melhorias no transporte coletivo e no policiamento dos bairros Padre Biapina, Cidade Verde e das Indústrias. Confira. Nós tivemos lá uma sessão especial feita pela Câmara Municipal de João Pessoa e nós trouxemos a reivindicação do povo. E chega até o gabinete do vereador e o vereador faz a sugestão para que possa naquela região, porque é uma região que cresceu bastante. Agora há pouco a Prefeitura Municipal entregou quase 600 apartamentos, levando mais 600 pessoas. É uma região que tem crescido bastante e sua infraestrutura no setor de segurança, como de transporte público, ela ainda continua deficiente. E a gente faz esse apelo aos gestores que estão governando hoje o estado da Paraíba, como também ao transporte coletivo que cede aquele bairro com maior qualidade. O combate à pedofilia é bandeira de luta do mandato da vereadora Elisa Virginia. Esta semana a parlamentar foi às ruas com uma campanha de conscientização e incentiva a denúncia. Veja. Ano passado, em apenas seis meses, foram registrados 71 casos registrados. Mais de denúncia, foram mais de 10 mil denúncias pelo Disque 100. Existe, infelizmente, e o pior de tudo isso é que a violência que acontece, esse tipo de violência é mais dentro de casa, dentro do rol familiar. Nós tivemos um caso agora, uma criança de 10 anos grávida do próprio avô. Então, assim, a família tem que ter muito cuidado com quem deixa seu filho, tem que observar, tem que conhecer o seu filho de verdade. Nós estamos fazendo uma campanha aqui, e é o seguinte, é direcionada para a criança, mas também os pais podem ter cuidado e se ligarem com esse tema. Se um assunto quiser tocar em sua parte íntima, assistir filmes ou ver fotos de pessoas nuas com você, conta aos seus pais ou a professores. Por que aos professores? Porque, muitas das vezes, a criança que é abusada em casa não pode contar a sua mãe. Tem casos de meninas que eram abusadas por padrastos, por tio, por avô, que não podiam contar a sua mãe com medo de ela dizer, não, isso é mentira sua, imagina seu padrasto, seu avô, seu tio fazendo uma coisa dessas. Então, acontece aquela famosa história da lei do silêncio. Mas é para os pais conhecerem seus filhos, tentarem, de qualquer forma, estar ali, inteirado do assunto e sempre observá-lo. E se a criança não puder dizer em casa, diga ao professor, que o professor vai saber tomar providências. Um projeto de lei da vereadora Raíssa Lacerda propõe gratuidade do transporte coletivo municipal para os agentes de proteção à infância e à juventude. Esses profissionais realizam trabalho voluntário que auxilia o poder judiciário. São voluntários, eles fazem trabalhos gratuitos. Eles combatem a exploração sexual a menores, eles combatem bebida alcoólica, menores se expondo com bebida alcoólica. Então, eles fiscalizam bares, restaurantes, clubes, shows, eventos sociais e combatem. E aí, por reconhecimento, a categoria é nada mais justo do que lutarmos para que 80, só são 80 comissários de menores, que eles tenham direito ao passe livre nos ônibus. Eu acho que era uma forma de reconhecimento ao trabalho deles, já que é um trabalho voluntário e gratuito que esses comissários de menores fazem há muito tempo ao judiciário. Como é que eles vão se locomover a bares, a casa de show, a eventos, se eles não têm nem direito ao ônibus? Então, que eles tenham direito ao transporte coletivo. Eu faço uma pequena pausa, mas em instantes nós estaremos de volta. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 a área, tivesse a identidade de saber o que fazer com os primeiros socorros. Então, avançar ainda mais na oportunidade do mercado de trabalho para as pessoas que trabalham nessa área e também garantir a questão da saúde dentro das escolas. Eu faço uma pequena pausa, não aconteceu na Câmara, mas um minutinho só e nós estaremos de volta. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Estamos de volta com o Aconteceu na Câmara. E esta semana, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Lucas de Brito, que permita a participação popular através do site da Câmara Municipal. O projeto segue agora para apreciação do Poder Executivo. Hoje já funciona o projeto de lei do projeto de lei de iniciativa popular em formato físico. As pessoas precisam de próprio punho subscrever as iniciativas populares. E a nossa ideia foi usar tecnologia para facilitar a coleta dessas assinaturas. Então, em vez de assinar de próprio punho nas praças públicas, nos logradouros, nas ruas, as pessoas podem simplesmente se cadastrar no site da Câmara e aderir aos projetos. Então, foi uma iniciativa de nossa autoria já aprovada no plenário da Casa, segue para sanção do prefeito. Tão logo que seja sancionado, nós vamos entrar em contato com o pessoal de tecnologia de informação aqui da Câmara Municipal para instalar o aplicativo no site da Câmara e disponibilizar esse serviço à população de uma pessoa, fortalecendo a democracia participativa. O senhor acredita que o prefeito irá sancionar essa lei? Com certeza. É uma tendência moderna de a internet, a tecnologia, as mídias sociais serem utilizadas para facilitar a democracia participativa e, na verdade, aproximar o eleitor, o cidadão, da classe política, dos representantes, para que assim possam seus verdadeiros anseios ser efetivamente representados nas casas legislativas. A geração de emprego e renda em João Pessoa também é preocupação da Câmara Municipal. Na última quinta-feira, o vereador Marmute Cavalcante reuniu autoridades competentes e a sociedade civil para discutir o tema. Mesmo com um pequeno número de pessoas, o vereador Marmute Cavalcante realizou a audiência. Para ele, é um assunto de grande importância e não poderia deixar de ser debatido. O debate existiu, foi salutar, pudemos aqui trocar experiência com algumas instituições que estiveram aqui representadas, como a Secretaria de Turismo do Estado, como o próprio SEBRAE, como a própria CUT, a Central Única dos Trabalhadores aqui da Paraíba, e a população que participou. E nós que representamos aqui a Câmara Municipal de João Pessoa, que fazemos um mandato voltado especificamente, principalmente, para discutir a política da geração de emprego e renda, que é um mal que vem cada vez mais assustando e trazendo prejuízos à nossa sociedade. O representante do SEBRAE, Elinaldo Macedo, e da Secretaria de Turismo do Estado, Josemir Costa, discorreram sobre a geração de emprego. O SEBRAE tem uma ação voltada para o empreendedorismo, consequentemente, quando as empresas se desenvolvem, ela emprega. Então, consequentemente, nós estamos trabalhando para ter esse processo sendo reduzido através da porta da microempresa, através do empreendedorismo. O governo do Estado vem fazendo o quê? A escola técnica estadual vai ser inaugurada, entendeu? Cursos técnicos, também para o jovem, porque é muito interessante. Então, é isso e, nos próximos dias, vou conversar com o secretário Laplace Guedes para trazer, para conversar com vocês, para trazer mais explicações sobre o trabalho da Secretaria de Turismo do Desenvolvimento Econômico que vem fazendo na capital paraibana, não só na capital, em todo o Estado da Paraíba. A repórter Sueli Gonçalves tem mais informações sobre outras atividades realizadas esta semana aqui na Câmara Municipal. É com você, Sueli. Olá, Edmilson. Semana bastante movimentada aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Já na segunda-feira, tivemos duas audiências. A primeira foi pela manhã para discutir a reforma política. Essa audiência pública foi conjunta com a Câmara Municipal de Campina Grande e contou com a presença de deputados federais e estaduais. A bancada federal, ela se comprometeu em levar à Brasília as solicitações feitas pelos vereadores das duas casas. Veja o VT. Dois meses depois de reuniões e encontros, a Câmara Municipal de João Pessoa, junto à Câmara Municipal de Campina Grande, apresentaram os relatórios sobre a reforma política. É um momento de coroamento de todo um trabalho de dois meses de audiências públicas realizadas aqui na casa, mas também participações em eventos de outras casas legislativas. Aqui na Paraíba, em Pernambuco, nós estivemos na Câmara Municipal do Recife. E o fato é que várias das discussões a respeito dos pontos da reforma política foram amadurecidas. Deputados federais, estaduais e vereadores também fizeram parte da audiência. Representando a Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Napoleão Maracajá falou sobre a participação do Legislativo Mirim na reforma política. O que nós temos dito, e isso é consenso, primeiro com relação ao voto distrital, nós somos as duas câmaras, todos os vereadores são contra, isso porque é uma violência. A cultura brasileira não está para isso, não permite isso. e tentar de alguma forma contribuir com aquilo que está sendo votado no Congresso. Eu acho que o que a gente espera, inclusive com a presença dos deputados federais aqui hoje, é que a gente seja ouvido também, até porque a gente representa o povo. O vereador é o parlamentar que está mais próximo do povo. Os deputados federais que vieram à casa para debater as sugestões dadas pelos parlamentares municipais se comprometeram em levar as solicitações à Brasília. Na verdade, eu tenho acompanhado de perto as reuniões que a Câmara de João Pessoa tem feito sobre esse assunto. É bom que se diga que esse assunto foi um dos mais pedidos quando o povo saiu às ruas, em todos esses momentos, para reclamar da política brasileira, para reclamar da educação, da saúde, da segurança, para reclamar do sistema atual que elege os políticos. Esse sistema permitiu o maior caso de corrupção do mundo, que foi a questão da Petrobras, e nós temos a obrigação de mudar esse sistema. Já tenho conhecimento do relatório, tenho conversado com o vereador Lucas de Brito, e vamos agora debater um pouco mais. É sempre importante colher o que os municípios pensam sobre a reforma, para que a gente leve essa opinião e vote alguma coisa. O que a população não vai admitir é que depois de toda essa deliberação, de toda essa certeza que a reforma política é inadiável, o Congresso simplesmente não aprove nada. Vamos levar para somar no debate. Nós estamos aqui para acolher sugestões, tem pontos divergentes que os próprios vereadores daqui de João Pessoa, de Campina Grande e de outras cidades já se posicionaram, e obviamente que a gente vai analisar e receber as sugestões e também, se possível, até modificar. Então, isso é um debate importante que a Câmara de Vereadores de João Pessoa realiza. Já na segunda-feira à tarde, a Câmara deu início às discussões da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016. Para este primeiro encontro, a Casa recebeu a Secretaria Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Saúde e o Instituto Cândida Vargas. A gerente de orçamento da Secretaria de Saúde, Marta Betânia, falou dos principais investimentos que a pasta pretende realizar. Nós temos uma rede assistencial extremamente grande, extremamente desafiadora também, então nós temos duas grandes linhas de enfrentamento, que é a atenção primária, que aí eu tenho um leque de ações, dentre elas, inclusive, é a própria atenção básica, mas não somente a atenção básica, eu tenho a educação em saúde, eu tenho o fortalecimento do agente comunitário de saúde, eu tenho o aprimoramento das unidades básicas de saúde, eu tenho o investimento na melhoria desses serviços que já estão em funcionamento, e nós temos também a vertente da média e alta complexidade, que é a assistência ambulatorial e hospitalar. Então nós temos hoje, abrimos há sete meses atrás, uma UPA em Valentina, que tem em torno de 800, entre 800 e 850 atendimentos dia. É um desafio muito grande para a gestão municipal, arrojar um serviço de primeira qualidade, como é a UPA Valentina. Temos a UPA Oceania, e a nossa previsão até o final do ano entregar a UPA Cruz das Armas. O vereador relator da LDO, Benilton Lucena, lembrou da importância da participação da população, e também para que os interessados em acompanhar as audiências fiquem atentos aos dias e horários de cada pasta. Não esperamos que a população se faça presente, é interessante que a população participe da LDO, porque é onde exatamente a gente está colocando os projetos. Então todos os projetos a serem realizados em 2016, serão discutidos, logicamente, dentro da LDO. Então é importante a participação da população, dos segmentos organizados, dos vereadores, porque o que não estiver contido dentro da LDO, logicamente também não poderá haver a menor possibilidade de se encaixar na lei orçamentária anual. E Edmilson, no dia 25 de maio, é o dia nacional da adoção. A Câmara Municipal já trouxe esse tema e discutiu aqui na casa em uma sessão especial de autoria do vereador Bira. Confira! Com a presença do Judiciário e da sociedade civil, o tema adoção foi debatido no plenário da casa. O Grupo de Estudos e Apoio à Adoção em João Pessoa, o GA de JP, falou sobre o trabalho que realiza para auxiliar no processo da adoção. A representante também falou sobre a importância de políticas públicas que venham contribuir com a causa. A população às vezes não procura o Judiciário, porque tem receio se lá vão se deparar com algo, ter que ser processado por alguma coisa. Então, a população precisa de atendimento como o nosso, mas nós não estamos dando conta da demanda. Nós queremos ficar com o atendimento pós-adoção, ajudando os pais adotivos e também contar com esse apoio, com essa parceria do poder público, para que não falte para a população essa orientação correta sobre a adoção. Segundo o GA de JP, o maior problema da adoção são os perfis das crianças que não se enquadram no que buscam os pretendentes. No Cadastro Nacional hoje de Adoção, nós temos quase 40 mil pretendentes e quase 4 mil crianças habilitadas, mas esses dois segmentos não se encontram, porque os pretendentes colocam o seu sonho lá, quando vão se habilitar na vara da infância, e as crianças reais que nós temos esperando família, elas têm um perfil bem diferente. Elas têm a cor parda ou negra, a maioria são meninos, formam grupos de irmãos, ou têm alguma deficiência. Então, não preenche aquele sonho, aquela idealização. Mas o trabalho do grupo de apoio é exatamente trabalhar esse perfil, essa visão de adoção, e mostrar que qualquer idade, qualquer cor, uma, duas ou três crianças, que venham para ser nossos filhos, eles vão nos fazer felizes, e nós vamos poder fazê-los felizes também. A sessão especial foi de autoria do vereador Bira, que já apresentou alguns projetos voltados para essa temática. O tema da adoção, ele mexe não somente com números, não somente com instituições, não somente com famílias, mexe com expectativas criadas, mexe com a história de vida, tanto de quem quer adotar, como também das crianças, mexe muitas vezes com a história de rejeição, com a impossibilidade de você não ter, não poder ter um filho biológico, e várias outras questões que perpassam todo esse amplo processo de adoção. E aí a necessidade de nós discutirmos uma sessão especial com esse tema, com esse foco, é exatamente para que a gente possa conscientizar cada vez mais a sociedade. Nós temos hoje um número ainda grande de crianças que estão à espera de um novo lar, temos um número maior ainda de pais e mães que são pretendentes, mas que nem sempre conseguem achar a criança de acordo com sua expectativa, que isso é um outro dado, é uma outra questão importante que a gente possa sempre estar se questionando. Será que o fato de nós termos um filho biológico impõe a mesma idealização que o pai e a mãe faz ao pretender adotar uma criança? Então tudo isso são pontos importantes para que a gente possa estar discutindo. Sueli Gonçalves para o Aconteceu na Câmara. E o Aconteceu na Câmara fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos e até a nossa próxima edição. e até a nossa próxima edição. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri